Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, é um vídeo rapidinho hoje, não vou falar de maquiagem, vou falar sobre o quê? Por que que eu comecei aqui no YouTube? Por que que eu resolvi fazer um canal? Bom, eu sempre amei maquiagem, eu sempre amei moda, né? Sempre ouvi as pessoas dizerem, nossa, essa sua roupa tá bonita, e a sua maquiagem isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sabe? Até que eu tomei coragem, né? Porque eu sempre fui muito tímida, muito tímida mesmo, e tomei coragem e falei, ah, vou fazer um canal, né? Seja o que, né? Seja o que Deus quiser. Aí comecei, né? Eu tinha um outro celular, bem simplesinho, e comecei a gravar com ele. Eu não sabia o que que era iluminação, eu não sabia o que que era enquadramento, eu não sabia o que que era cenário, eu não tinha noção nenhuma desse mundo. Tanto que os meus primeiros vídeos estão aqui no canal, tá? Eu não tiro eles daí, porque eles têm uma péssima qualidade, eu sou sincera, eles têm uma péssima qualidade de iluminação, de enquadramento. A maquiagem não tá tão boa ainda, né? Porque eu aprendi muito, né? Nesse tempo que eu tô aqui no YouTube. Eu aprendi outras técnicas, eu aprendi outros produtos pra usar na pele, eu aprendi um monte de coisa, né? E tenho muita coisa ainda pra aprender. Então, dizer pra vocês que o começo não foi fácil não, tá? No começo eu não tinha ring light, eu não tinha um bom celular pra gravar, eu não tinha um lugar adequado. Aí eu fui descobrindo, né? Conversando com outras pessoas, vendo vídeo de outras pessoas, e fui descobrindo que existia softbox, que existia ring light, que existia cenário, né? Que a gente não precisa ter uma mega, hiper mega produção, que a gente precisa ter um bom conteúdo. A produção ajuda, sim, uma boa capa pro vídeo, né? Uma boa thumb pro canal, ajuda bastante. Divulgar os vídeos, né? Divulgar os vídeos, compartilhar nos seus grupos, né? Compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Facebook, mandar pros amigos, né? Falar pros seus amigos, né? Pros seus amigos, tem uma balançada aí, gente. Falar pros seus amigos, olha, tem um vídeo assim, assim, no meu canal, vai lá, vê, né? Dá uma olhadinha se você gosta, se você não gosta, né? E eu tenho tido sorte. Até hoje eu não encontrei haters, assim, aqui. Não encontrei pessoas, vamos dizer assim, pessoas desagradáveis, tá? Eu só tenho encontrado pessoas muito legais, pessoas que têm me ajudado, que me dão dicas, pessoas que vêm aqui, comentam, falam, fazem perguntas. Eu procuro responder sempre, tá? Os comentários, quando eu não respondo é porque realmente eu tô ocupada, porque eu trabalho fora, eu tenho casa, eu tenho marido, cachorro, papagaio, sabe? Então, às vezes não dá pra responder no mesmo dia, às vezes eu respondo uma semana depois, porque é a vida, né? É a vida da gente. Eu não vivo do YouTube, eu não vivo do Instagram ainda, eu vivo do meu trabalho, né? Então, eu tenho que me dividir, né? E o meu outro trabalho até me inspira pra eu fazer as coisas aqui. Então, o que eu quero dizer pra vocês é isso. O começo não é fácil pra ninguém. Todo mundo tem que começar de um lugar, né? Ninguém começa grande. Eu não conheço ainda, sabe? Uma pessoa que começou feita já. Não conheço. Você pode ter dinheiro, você pode ser pobre, mas você não começa pronto, né? O dinheiro facilita. Mas se você não tiver o talento, não adianta nada. Então, o talento também a gente constrói, né? Eu acho que eu melhorei bastante aqui. Eu já senti na pele, né? Essa coisa de pessoas que estão ao seu redor falar Ah, mas blogueirinha, né? Acha que é blogueirinha? Não, eu não sou blogueirinha. Eu não sou blogueirinha mais. Porque uma pessoa que já conseguiu parcerias, que conversa com marcas, que já tem um certo relacionamento, né? Pra conseguir uma parceria, não é blogueirinha mais. É porque eu levo muito a sério esse trabalho. Toda vez que eu sento aqui na frente da câmera, é pra estar aqui na frente. É pra tentar fazer o melhor trabalho possível. Que nem eu tenho já ring light, eu não tenho softbox, eu quero ter uma softbox, eu quero melhorar minha ring light, eu quero melhorar o meu cenário, né? Eu não tô satisfeita ainda. Porque eu não posso estar satisfeita. Eu quero melhorar... Eu quero melhorar minha técnica de maquiagem, né? E não vou dar bola pras pessoas que falam Ah, isso não vai dar certo. Porque tem um monte de gente, viu, gente? Pra falar isso pra você. Não vai dar certo. Imagina, sai dessa vida. Essa vida não dá futuro pra ninguém. Ai, você tá muito velha pra isso já. Sabe? Chega o ponto, né? De passarem no seu portão e falarem Nossa! Ai, vocês viram? A brogueirinha cortou uma franja. Quer dizer... Sabe o que eu penso disso? Que o problema é da pessoa. O problema não é meu. Tá? Eu penso o quê? Que as pessoas que falam, na verdade, elas têm inveja. Porque não é fácil, tá? Quem tá aí do outro lado não sabe quanto é difícil você sentar aqui na frente e falar com uma pessoa... Falar com o celular, tá? Ou falar com uma câmera. Você não tá vendo ninguém, mas as pessoas estão te vendo. As pessoas estão te vendo, estão te julgando a todo momento. Estão olhando ali, ó. Quem tem aparelho mais potente tá olhando ali. Olha, tem um buraco ali na sobrancelha. Eu tenho um buraco aqui na maquiagem. Sabe? E isso é normal, gente. Porque eu faço isso comigo. Eu olho, sabe? Toda maquiagem que eu faço, eu tiro foto, depois eu olho. Eu olho meus vídeos e fico olhando. Olha, aqui eu falei muito né, muito não sei o quê, muito vício de linguagem. Tem que melhorar. Tenho que melhorar o enquadramento, tenho que melhorar a iluminação, tenho que melhorar o que eu faço aqui. Isso é normal, tá? Então, críticas são bem-vindas. Sejam elas boas, ruins, elas são bem-vindas. Porque eu leio todos os comentários, tá? Aquele comentário que eu acho que é ofensivo, eu apago e pronto. Eu tiro da minha vida. Eu não levo pra vida não, tá? Eu sou bem de boas com isso. E pra terminar, eu espero que 2021 seja um ano maravilhoso pra vocês. Eu espero realmente que em 2021 a gente possa voltar a nossa vida normal. Que a gente possa dizer tchau dona Covid, vai embora. Que a gente tenha uma vacina que vai te pegar, tá bom? Que eu espero realmente que a gente possa viver a nossa vida, tá? E conto com vocês também, porque tá faltando bem pouco pra eu monetizar o meu canal. Tá faltando bem pouco. Se Deus quiser, e Ele vai querer, Ele vai abençoar. Em 2021, no primeiro semestre, eu vou monetizar esse canal, tá? Eu vou realizar esse sonho. Tá? Porque tá muito perto e eu vou conseguir isso sim, com a graça de Deus. Espero, então, né? Pra finalizar esse vídeo, que 2021 seja um ano maravilhoso pra todo mundo. Vamos entrar no ano 2021 gratos. Gratos por estarmos vivos. Gratos por podermos ver o sol, a chuva, né? Podermos conversar com as pessoas. Vamos entrar no ano de 2021 pedindo a Deus, né? Pra quem acredita, né? Cada um acredita no Deus que lhe é possível. Então, pedindo a Deus, né? Que realmente o mundo seja melhor pra todo mundo, né? Ao né de novo, né? Então, até 2021 e um grande beijo pra vocês.